Elegância e contemporaneidade marcam o projeto da PSF Arquitetura para o edifício Orla Marítima. Como você está falando de projeto arquitetônico desse edifício, Mário, que linguagem vocês buscavam? O nosso escritório já tem um DNA. Dentro das linhas que a gente trabalha são sempre linhas retas, jogos de volumes. Eu costumo dizer que a nossa arquitetura tem muito a ver com pórticos. Inclusive nesse edifício o grande marco da fachada é na entrada que a gente tem um grande pórtico com um pé direito duplo, um grande vão. Isso é o que dá uma conotação bem importante e imponente para a entrada do edifício. Esse pórtico está marcando tanto entradas principais quanto garagens? É, ele engloba uma das garagens e a entrada principal, a entrada social do edifício. Volumetria tem papel importante nesse projeto? Além do pórtico, algumas marquises? Tem, tem bastante importância porque a gente tem marquises que saem do térreo, se conectam até marquises superiores com molduras nas laterais. Então se você perceber, prestar uma atenção nos detalhes, você vai ver que todas as linhas têm conexões. Até a gente brinca que é uma simetria um pouco desencontrada, porque ela não se repete, mas tem essa conexão sempre do térreo com o pavimento superior. Em fachada, que elementos vocês buscaram, Mário, para dar mais peso, dar mais status a esse projeto arquitetônico, sendo um condomínio de altíssimo padrão, um edifício de altíssimo padrão. Os revestimentos de pastilha, revestindo ele em 100%, a gente buscou através desse revestimento esse status. O próprio laminum que foi utilizado é um produto bem sofisticado. A combinação com o vidro também, que ele supera essa situação de guarda-corpo e vai além disso, você tem uma parte que é moldura a sacada na altura. São esses elementos que a gente tratou, inclusive os tons de cores também, deu uma sofisticada através desse aspecto. O tom de verde, nuances em cinzas, algo que representasse também o que era o edifício, que é a orla marítima, em função de trazer o mar para a fachada do edifício. Essa foi a ideia. Projeto de interiores a começar. 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 O recorte no canto do mezanino tem um espaço de observação. É, ali a gente tem uma proposta de um mirante, né? Você consegue ali, a gente criou um ambiente onde você consegue ter ali um ambiente de contemplação, consegue ver a ponte, consegue ver o mar. O salão de festas, ele hoje tem que abranger uma série de itens, assim, de bem-estar para uma festa. Então você tem uma área de pista de dança, que é equipada para isso, tem uma mesa para DJ, que complementa todas as festas hoje, as pessoas querem trazer um DJ. A gente tem uma área de lounge, onde as pessoas sentam, conversam, o som não chega tão alto, e tem a parte que foi determinada para o gourmet. São mesas próximas da cozinha, onde as pessoas têm mais contato com quem está fazendo o preparo da alimentação, da comida, enfim. Neste, a cozinha foi setorizada nesse edifício. É, a ideia de separar realmente a cozinha nesse projeto foi em função de a gente ter um ambiente um pouco mais sofisticado e entender que, por diversas vezes, as festas teriam um serviço, onde as pessoas poderiam contratar empresas que fariam o preparo da comida e aí serviriam. Então a gente separou o serviço de toda a parte de confraternização e lazer do salão de festas. Nessa área de piscina, vocês trabalharam em parceria com o escritório da Juliana Castro, Jardins e Afins? Isso, foi com a Juliana, é sempre um prazer trabalhar com ela, tem assim uma interação muito legal com o nosso escritório e acho que o resultado foi muito interessante. Ela trabalhou ali com os espelhos que refletem a piscina, isso dá uma alusão, uma ilusão de que tem uma continuidade. As linhas também do jardim foi alguma coisa que a gente pediu que fosse completamente diferente do nosso projeto, que é muito ortogonal, voltado com pórticos, o dela tem uma fluidez nas linhas de jardim. Linhas orgânicas ela trouxe. E num espaço muito privilegiado que ficou essa piscina, quase junto ao Parque da Luz, as árvores do Parque da Luz invadem o... É, o Parque da Luz é divisa com o fechamento ali da piscina, então você tem duas grandes árvores que realmente emolduram a área de piscina. Não é o primeiro apartamento que a gente grava do escritório PSF Arquitetura para aqueles? Os edifícios estão ganhando cada vez mais conotação de clube, tornou-se uma tendência isso, Mário? É, eu acho que é um item assim cada vez mais importante, cada vez mais relevante dentro de um condomínio fechado. Hoje todos buscam pela segurança, né? E você ter toda essa disponibilidade, uma gama enorme de lazer dentro do seu próprio condomínio é muito bacana. Vivencia a área útil do imóvel e o público de fato aproveita, curte toda a área comum? Aproveita, aproveita. E o retorno que a gente tem de alguns clientes que também trabalham com a gente e compram os imóveis, é sempre de muita satisfação. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.